Dois minutos do segundo tempo será o milésimo de Romário. Dois gols vão anteceder a marca histórica. Dois gritos iniciarão a luta pelo sonho. Aí que Romário faz um gesto para trocar de lado de quem parece ter na mão uma funda. Arma primitiva de corda de arremesso de pedras, usada por Davi para derrotar o gigante Golias, segundo o velho testamento da Bíblia. Aí que Romário Davi terá que rodar em volta de muitos Golias do esporte. Do Lopes, do Urval, o Eldon. Bom para o apaixonado pelas próprias pernas, André Dias. Sem muita atenção da marcação faz Vasco 1 a 0 aos 3 minutos. Vasco 2 a 0 aos 37. Entre os gols de André Dias, Everton assusta Silvio Luiz. E Durval impede o milésimo de Romário. Profeta vascaíno não gosta e dá um toque. Deixa o homem fazer mil. Luz própria para prever como Romário tem. Num lance anterior, dominou a bola com o braço. Com o aviso. Romário, está chegando a hora. Está, se Deus quiser vai chegar. Romário era uma daquelas crianças, tinha apenas 3 anos, quando Pelé fez o milésimo. E com 41 anos de idade, Romário, ali na área, teve o tão sonhado momento. Um pênalti para ele cobrar. Iluminado Romário. Luz que foi acesa pelo braço esticado na bola de Durval. Mas antes da cobrança, o goleiro Magrão se aproximou de Romário e fez um pedido. Falei que era para ele deixar para fazer no Maracanã, né? Que era a vontade dele. Mas infelizmente ele fez aí, eu felizmente, né? E vamos agora ao momento histórico. O milésimo gol de Romário. Cobrando o pênalti, como ele queria. Sem chances. E lá fomos nós, o operador Alexandre Barreto, o repórter cinematográfico Edu Bernardes e eu. Correndo fazer a primeira pergunta, obter as primeiras palavras de Romário após o milésimo gol. Para quem esse gol, Romário? É difícil assim dizer para quem esse gol, mas com certeza que as pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, meus pais, meus filhos, enfim, a todos. Eu estou realmente emocionado, é um momento ímpar na minha vida e agradeço a todos vocês aí por estarem aqui. Também é um grande prazer poder fazer essa marca que só um teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e agradeço ao Papai do Céu.